Estou embaixo do pé de pitanga, gravando, os pássaros pretos estão aí abrindo o bico, foi só hora da noite, vou passar por aqui, para ver a situação, esses Camarana cantam, viu? Só um bairro, né? Eu vou apagar a luz para eles dormirem, está na hora, se não é mais hora do pássaro preto, está acordado, ainda estão cansando. Aqui é o meu escritório, de ficar com os meus pássaros, me divertindo com eles. Estou no escuro porque não sei flash.